Olá, o valor do salário mínimo vigente em nossa sociedade é de R$ 937,00 Bom, então com base nesse valor, qual seria a distribuição salarial vigente no mercado de trabalho nas nossas cidades litorâneas? Vejamos, segundo dados do IBGE, cerca de 70% dos ocupados em alguma atividade produtiva recebe no máximo 3 salários mínimos contra apenas 3% que recebe mensalmente mais de 10 salários mínimos Isso por si só revela o nível de concentração da renda salarial na economia regional Olhando especificamente a sociedade campista os assalariados no setor público ganham em média três vezes mais do que os assalariados no setor privado por exemplo, comércio, serviços e indústria Com isso, a crise fiscal vai exigir um ajuste rápido nessa realidade e mais de 70% dos aposentados e pensionistas do INSS ganha apenas um salário mínimo Este é um fator que limita o poder de compra e o nível de consumo das famílias e explica parte da retração geral na atividade comercial Entretanto, a retomada que deve chegar mais à frente pode reverter parte dessa realidade No próximo programa vamos conversar sobre esse tema importante Até lá! E aí E aí E aí E aí Obrigado.